Olá, princesas! Olá, princesas de todo o Brasil! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Márcia e valam orgulhos a todos! Gente, no vídeo de hoje é muito especial. Eu vou estar falando dos pincéis que eu comprei inspirado em Game of Thrones. Se tu tá curiosa, então vamos lá! Então, minhas lindas, eu comprei esses pincéis no mês de agosto, no mês 8. Eu comprei dia 8 também. Ele veio assim, nesse pacotinho, tá? É um site americano. Isso aqui deu o maior enrolado porque demorou bastante a chegar, apesar do frete vir grátis. Veio bem pacotado, bem pesadinho. Veio assim, nessa sacolinha cinza, meio fraca. Vinheram 8 pincéis, 8 casas, e inspirado em Game of Thrones. Não vieram todas as casas e eu já venho mostrando aqui pra vocês. Eu digo já pra vocês que eles são bem pesados. Eu não vou utilizar ele pra me fazer minha maquiagem e tudo mais. É só mesmo esses pincéis. Eu vou ter como colecionadora mesmo da série, porque eu adoro essa série. Então, venho mostrando agora aqui pra vocês. E, gente, outra coisa. Me desculpa qualquer coisa. Eu tô um pouco gripada. Eu tô com uma voz, assim, meia diferente, meia dolorida. Aqui a minha garganta tá meio dolorida na realidade. Então, se tiver alguma coisa falando, assim, às vezes, é meio diferente. É porque eu realmente, assim, tive muita febre. Até faltei aqui com os vídeos porque realmente tava muito doente, tá ok? Então, eu vou começar aqui agora mostrando os pincéis pra vocês. Vocês vieram nesse saco aqui. Vieram bem embalado. É um saquinho bem resistente. E eu vim tirando aqui todos do saco pra mostrar detalhadamente pra vocês. Então, pessoal, e o primeiro pincel que eu vou mostrar é o pincel, né, da família Stark, da casa Stark, que é o meu preferido. E aqui vem com o nome inglês. Já traduzindo aqui, né, o inverno está chegando. É o lobo, assim, com a boca aberta, né, mordendo como se estivesse mordendo algo. É o símbolo da bandeira dos Stark, tá? Pra quem é fã de Game of Thrones sabe que eu estou falando. E ele é bem detalhado. Tem, tipo, umas escamas, não é escama, né? É o pelo do lobo. E os pincéis, que nem eu já falei, bem pesado, tá? Assim, dá pra fazer a make e tudo mais, mas é um pouquinho, assim, estranho pra fazer. Porque ele é pesado e, assim, não é tão fácil, assim, como os outros, um pincel tradicional. Então, eu diria, assim, que é um pincel, assim, mais pra quem é colecionador e gosta da série. E a gente vai pro segundo pincel. Então, pessoal, e o pincel agora que eu vou mostrar pra vocês é o da Casa Lênice, tá? Que é um leão, eu creio. E também, igual o Stark tem falando aqui, ouça o meu rugir. É um pincel, assim, chanfrado também, pra você que quer fazer um delineador. Sei lá, fazer o que você quiser, o esfumado. Como eu não vou utilizar ele pra fazer maquiagem, é mais pra colecionar, mas dá pra utilizar, né? Dá pra quebrar um galho, mas no meu caso mesmo, gente, olha só, é mais, é pra colecionar mesmo. É lindo também o pincel, olha só. E aqui também, na parte do cabo, ele vem todo trabalhado, muito bem trabalhado esse pincel. E o terceiro pincel que eu vou mostrar é o da Casa Targaryen. Pessoal, ele é muito lindo também, é fogo e sangue, muito bonito, são os dragões. O cabo também, ele é todo trabalhado, assim, meio nessas curvas, como se fossem os dragões também aqui em cima. Então, muito legal. Ele é um pincel mais diferente dessa coleção, tá? Ele dá pra aplicar tanto o iluminador como o blush. E também dá pra fazer até um contorno, o que você quiser na realidade, né? Porque pincel, ele é algo que, na minha opinião, gente, é bem flexível. E você usa de acordo com o teu estilo de vida, tá? Então, também é muito lindo, gente. Ele tem esse tom, assim, meio desverdeado. Ele é bem diferentão, olha só. E a cerda é mega macia. Eu realmente amei. E o quarto pincel, pessoal, é da Casa Martel. Também vem com a mensagem, igual aos outros, submissos, não curvados e não guerreados. Ele também, assim, é um pincel de esfumar, que você esfuma tudo direitinho também. Ele é bem macio, gente. Dá pra fazer uma make tranquila, mas ele não é tão fácil que nem os outros. Mas eu adorei esse pincel também. Só não vou usar mesmo porque realmente é pra me colecionar, não pra me usar, porque eu amo a série. Eu realmente amei. Ele não é tão difícil, não, porque você se apoia aqui em cima do símbolo mesmo da Casa Martel e é bem fácil de você esfumar. E muito lindo. Olha só, gente. Olha os detalhes. Também, que nem os outros, eles também são bem trabalhados nessa parte do cabo também. Muito bonito, pessoal. E é um pincel de esfumar. São cerdas polidas. Muito legal. E o quinto pincel, pessoal, é da Casa Greyjoy. Tem um nome também, a mensagem aqui, nós não semeamos. Também é tipo um polvo. É bem diferente. O cabo também, ele é bem trabalhado também. Tem, tipo, as coisas que tem no polvo, sabe? Daqueles tentáculos grandes. E ele aqui é um pincelzinho assim, tanto dá pra utilizar pros lábios, também como pra aplicar sombra. Mas eu acho que ele aqui é mais pro lábios. Eu achei ele fofinho, porque a parte dele é branca com rosa. Então, eu realmente adorei a corzinha dele, tá? Então, ele é bem trabalhado, bem delicado, tá? Muito bonito também. Eu amei o pincel da Casa Greyjoy. Gente, tá lindo. Olha só. E o sexto pincel, gente, é da Casa Barafion. E ele tem a mensagenzinha nele também. Nós é a força. Eu não sei o que é isso. Não sei se isso é um mouse ou se isso é um veado. Enfim, eu não sei. Sabe? Realmente, eu tenho as minhas dúvidas do que que é isso. Mas ele é fofo também, bem trabalhado, tá, gente? Olha só que lindo. Olha. Nas partes também. Esse aqui é um pincel assim, que eu acho assim, digamos assim, que desnecessário. Porque dessas esponjinhas a gente encontra em qualquer loja de farmácia, em rede de cosméticos. Eu deveria ter colocado outro melhor. A sorte é porque realmente eu não vou utilizar pra fazer minhas make também, mas muito bonito a parte artística desses pincéis. São realmente bem trabalhados. Então, agora a gente vai pro sétimo pincel, que é da Casa Tullin. Ele veio assim. Vem um nome também, igual os outros. Eslogan das casas. Família, dever e honra. E aqui nessa parte do cabo também é bem trabalhado. É tipo um peixe aqui abocanhando o cabo. Muito bem feito. O pincel, o cabo deles, todos eles são maravilhosos. Realmente são bem trabalhados. Agora, essa parte aqui, gente, realmente descolou, desconectou. Foi a única parte ruim de toda a coleção dos pincéis. Foram esse, porque descolou. Eu já comprei até um super bonde pra poder colar essa parte, tá? E o último pincel que eu vou mostrar pra vocês é a Mundo Rei. Olha como está linda, bem trabalhada, gente. Olha só. É um pincel chanfrado também, na diagonal. Ele é diferente do outro que eu vou mostrar. O outro é mais alongado. Esse aqui é um chanfrado mais curto. Eu acho que nem era necessário dois chanfrados. Mas eu gostei, assim, do trabalho artístico mesmo, dos pincéis. Muito bem trabalhado, tá, gente? Muito delicado, sabe? Assim, eu realmente amei. E as cerdas, assim, dos pincéis são maravilhosas. A única que eu não gostei mesmo foi da Casa Thule, que nem eu já mostrei pra vocês aqui. Então, pessoal, a Mundo Rei e a Casa Lênis, T2, são um chanfrado. Esse com cerdas coloridas toda amarela e esse aqui com duas cerdas diferentes, mais polidas. E essa aqui é um pouquinho mais durinha da Casa Lênis. Então, assim, vai ficar de acordo com o teu estilo mesmo de vida que tu usa. E no meu caso, eu não vou utilizar mesmo, tá? É mais, mesmo pra colecionar e ter essas preciosidades que eu amo tanto, que são os pincéis de Game of Thrones. Então, pessoal, tá aqui todos os pincéis nas minhas mãos, tá? São pincéis pesados. São pincéis, assim, mais pra olhos mesmo, pra você utilizar. Exceto o da Casa Targaryens, tá? Que ele é bem multifuncional, dá pra pó iluminar. Dá pra várias coisas, até mesmo contornar o que você quiser. Porque ele é bem grande mesmo e é um dos meus preferidos. Eu achei o trabalho dele magnífico, tá? Lindíssimo, perfeito. As cerdas são magníficas. Então, é isso, pessoal. Não tenho muito o que falar, assim. Eu realmente, assim, não sei como é pra utilização de olhos, que nem eu já falei. Eu vou só colecionar mesmo os pincéis. E os meus pincéis preferidos, com certeza, é os do Targaryen, os Lannister e o Stark. Eu achei incrível os três pincéis das três casas. Também, gente, eu amei a mão do rei. Eu achei, assim, magnífico. Eu achei, assim, um trabalho perfeito, sabe? Assim, eu estou encantada com esses pincéis de Game of Thrones. Eu agora estou aguardando, gente, sair a paleta. Será que vai sair com a Storybook? Eu espero, né? Então, assim, pessoal, eu vou falar rapidamente a minha experiência com essa empresa, né? Que eu tive, assim. De início, foi uma decepção pra mim, porque, que nem eu falei pra vocês, eu comprei em agosto, tá? E o que que acontece? Chegou agora, no mês de novembro. Chegou a semana passada pra mim. Eu não lembro qual foi o dia, mas chegou por volta aí. Eu comprei esses pincéis da série. A série ainda estava... Ia começar a série e, mesmo assim, demorou. O frete foi grátis. Eu paguei 39 dólares. Eu não fui taxada. Graças a Deus, pelo menos isso. Então, o que que aconteceu, pessoal? Eu comprei no site, tudo direitinho, bonitinho. Esperei cinco dias lá pra eles postarem. Porque tem os dias quando você compra pra postar. São cinco dias depois e eles enviam tudo. A política de envio, tudo certinho. E daí, tudo bem, né? Eles enviaram e tudo. Só que eu entrei em contato com a empresa, né? Com a Decat. E veio o e-mail, olha só. Me passa o código do rastreamento, que eu gosto de estar rastreando. Aí, eles me passaram. Não foi o site dos Correios. Foi um site aí, Decane, ó. Tudo mais, é um site chinês. Gente, eu pensava que isso vinha, gente, dos Estados Unidos. Mas não. Veio da China. Da China passou pra Alemanha. E até chegar aqui no Brasil. Isso foi uma confusão. Eu fiquei meia confusa, tá? Porque, assim, por exemplo, o site da Moffy, ele é americano e as paletas são fabricadas na China. Mas a gente sabe que a Moffy tem uma excelente qualidade. Esses pincéis aqui tem uma excelente qualidade. Mas eu acho que deveria ter sido mais claro, tá? Então, assim, não me deram. E aí, passou um mês, passou dois meses e eu mandando e-mail pra esse povo. Gente, me passa isso. E o site que eles me enviaram, esse Decane, ele não atualizava. Ficou como se tivesse colocado, tipo, dia 13 que foi enviado e nunca tinha sido atualizado. Isso me deixou muito nervosa. Eu entrei em disputa com a PayPal lá, tudo mais, com a empresa. Depois de três meses. E aí, gente, eles estornaram o valor de 39 dólares. Porque, nossa, gente, já tava entrando pro quarto mês. E nada desses pincéis chegar e eu fiquei realmente muito nervosa. Porque eu pensava que vinha dos Estados Unidos e não da China. Assim, igual como eu compro no site da Moffy, né? Então, isso realmente me deixou muito aflita. Porque eu não sabia o que tava acontecendo. Quando chegou aqui no Brasil, aí tem aqui o número do racinamento dos próprios correios, tá? Mas eles não me enviaram. Eles não sabiam. Sabe, foi uma falta, assim, de comunicação tão grande que isso me deixou muito nervosa. Mas quando eu menos esperava, chegou aqui na minha casa. Mas eu tava realmente sem expectativa nenhuma que esses pincéis chegaram. E agora eu vi que já tá tendo no AliExpress, no Amazon, no Ebay. Então, assim, não foi uma experiência legal. Infelizmente, é pra mim. Então, assim, eu realmente não indicaria vocês comprar. Até porque lá é mais caro, tá? 39 dólares. Eu vi que no site do AliExpress tá de 26 ou 17 dólares. Alguma coisa assim. Então, pessoal, eu não aconselho pra vocês comprar nesse site. Porque a experiência minha não foi legal. Vende no AliExpress. Vende no Ebay. Vende no Amazon. E lá tá mais em conta, né? Eu realmente não comprarei nesse site novamente. Mas pelo menos, graças a Deus, que ele chegou aqui na minha casa. Porque eu realmente não estava com nenhuma expectativa que esses pincéis chegasse, tá? Já tava muito triste. Agora, eu não sei como é que eu vou fazer, né? Eu vou ter que pagar novamente, né? Pra eu ser honesta também. E, gente, pelo menos chegou. Porque realmente eu sou muito fã dessa série. Quando eu vi lançar, eu queria muito esses pincéis. Então, é isso. Essa foi minha experiência, tá? Com o site da The Cat. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você tiver alguma dúvida, deixe seu comentário aqui abaixo. Que eu te respondo. Um beijo e até o próximo vídeo. Bye, bye. E vai lá. Quando tu aires.